É, e desde 2007, mais de 104 bilhões de reais foram investidos em saneamento básico pelo governo federal. Para este ano, 8 bilhões de reais foram reservados para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O Distrito Federal foi projetado para abrigar 500 mil habitantes, mas hoje possui cinco vezes mais. Entre as demandas do aumento da população está o de consumo de água. Mesmo operando com boa margem de segurança, a produção no Distrito Federal e em torno vai ganhar reforço com a construção do sistema produtor de água Corumbassu, que está em obras em Valparaíso de Goiás. É um reforço a mais para que não venhamos ter acionamento de água, falta d'água. Depois de concluído, o sistema terá capacidade para produzir 5,6 metros cúbicos de água por segundo. Para se terem uma ideia do que isso representa, a produção total de água hoje no Distrito Federal é de 9,5 metros cúbicos de água por segundo. O aumento na oferta será de quase 60%. A obra começou no ano passado e está quase na metade. A primeira etapa, já contratada por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, é executada pelos governos do Distrito Federal e de Goiás. Metade da água produzida aqui vai para o Distrito Federal e a outra parte para quatro municípios goianos. O total de investimentos é de mais de 300 milhões de reais. Estima-se que essa obra vai atender em torno de um milhão e meio a dois milhões de pessoas, tanto no Distrito Federal quanto em torno do Distrito Federal. E a construção do sistema produtor de água em Valparaíso de Goiás também gera emprego na região. Entre empregos diretos e indiretos, em torno de 300 pessoas estão sendo admitidas aqui. O governo federal repassou mais de 104 bilhões de reais para investimento em saneamento básico entre 2007 e 2015. No período, foram concluídas 1.058 obras em todo o país e atendidas cerca de 50 milhões de pessoas. Só no ano passado, foram entregues 261 obras e liberados cerca de 4 bilhões de reais. Para este ano, o Ministério das Cidades disponibiliza 8 bilhões de reais. Devem ser firmados 141 contratos entre União, Estados e Municípios. E aí Vamos lá.